Fala aí galera, seja bem-vindos ao canal do Maverick, beleza? Vim compartilhar aqui mais um detalhe, uma vez que eu venho sempre falando sobre manutenção da moto, consumo, regulagem de válvula, cara, que é muito importante, a regulagem de válvula e o tipo de gasolina que você vai utilizar, principalmente o óleo, isso tudo contribui para um bom funcionamento do motor, ok? Para não carbonizar, não ficar aquela moto xoxa, sem força, sem, sabe, uma moto gastona, que fica, gasta pra caramba, e aí o pessoal não entende, culpa um monte de peça, culpa carburador, culpa vela, entendeu? Então eu venho alertando já diversas vezes aí nos grupos e vim mostrar algo para vocês como eu fiz do motor. Há uma polêmica sobre o óleo 2050 e eu acabei apresentando uma tese sobre o óleo 1040 com relação ao motor há um tempo atrás, um motor que rodou 175 mil quilômetros só com apenas o óleo 1040 e como que fica por dentro do motor. Na época eu tive a oportunidade de abrir um motor 2050 que estava terrível, totalmente, cara, parecia borra de café, beleza? E hoje, novamente, já estou com o motor nesse nível, né? Mas o que eu venho falar é simplesmente de cabeçote, eu venho batendo um martelo sobre carbonização de cabeçote que é responsável que gasolina ruim, tempo de uso da motocicleta e principalmente regulagem de válvulas, beleza? Então vamos ver aqui, ó. Agora eu já dei umas mexidas nesse cabeçote, mas se vocês pegarem alguns vídeos atrás, vocês vão ver como é que estava o nível desse cabeçote aqui, ó. Praticamente entupido que você não conseguia nem colocar o dedo aqui dentro, entendeu? Não entra esse dedo aqui, não estava entrando aqui. Ontem, quando eu fui fazer uma aula com esse motor, eu andei raspando aqui e apresentando para o pessoal, tá? Então tem uns vídeos a respeito desse motor aqui, ó. Olha o funcionamento dele, olha a cara desse motor por dentro, gente, entendeu? Então aqui, ó, já afetou muita coisa. Olha aí, parece que ele foi pintado, né? Olha o estado aqui, ó. Tá, mas o interessante, vamos esquecer a matéria óleo, sim, a matéria carbonização, tá? Que tem que levar muito em conta o estado carbonização. Aí nós vamos puxando aqui, ó, o escapamento desse, camarada. Né? E vamos ver numa situação trágica de, pô, tá meio embaçado, que você não consegue ver lá, entendeu? Bem carbonizado esse escapamento. Quer dizer, pô, não tem saída de ar, só se não vai ter a saída dos gases, cara, não tem um bom rendimento, a moto não vai produzir. Se a moto não produz, não solta os gases, o que que vai acontecer? Ele vai ter um retorno, uma retenção. Vai trabalhar, ele vai ficar aqui dentro acumulado, vai forçar a biela, entendeu? Vai forçar a pistão, ele vai sair por aqui, ó. Ele vai entrar, vai forçar toda essa parada, como eu já falei, vai sair aqui e vai voltar pelo carburador. Uma coisa muito simples é se você olhar o carbura, né? Como eu falei, olha lá, ó. O carbura negão, entendeu? Então tá aí. Beleza? Mas vamos voltar aqui, ó, ao fato do cabeçote. Então agora eu quero mostrar pra vocês uma moto que roda, é... com uma gasolina aditivada, que ela tem uma boa quilometragem por dia, né? Então, vamos lá. Vamos a princípio pegar o escapamento. A boquinha do seu escapamento. Espera aí. Acender esse trem tem que ficar no preto mesmo. Se consegue ver lá o duto dele, lá tá lá dentro, se acender a lâmpada, fica meio... meio que... coisa... Dá uns reflexos meio doidos. Mas olha aqui. Olha aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui o carbur... o cabeçote dela. É, aqui vai estar escuro aqui fora. Tá lá. Tá vendo o cabeçote, como que tá clarinho lá dentro? Vamos ver aqui, ó. Olha lá, como que tá branquinho lá dentro. Cara, você pode pegar aqui. Ó, meu dedo tá limpo. Vamos lá. Vamos ver essa carbonização aqui, até onde ela tá. Ó. Tá vendo? Ó. Vamos... Vamos limpar o dedo aqui, a ponta do dedo de novo. Vamos ver essa carbonização aqui. Aí, ó. Só pó. Entendeu? Você consegue aqui, aqui a posição. Papar o celular. Não dá pra mostrar bem. Mas dá pra ver a... A válvula... Do escape ali, ó. Entendeu? É que não tô conseguindo um bom ângulo. Você consegue ver o fundo do cabeçote. Diferente. Tá? Diferente. Então, o que que é isso? Uma boa regulagem de válvula. Tá bom? Um bom combustível. Uma boa vela calibrada. Tá? Aí... Aí você me pergunta... Por que que minha moto, ela... Ela chega a 110, 115 quilômetros? É isso, cara. Simplesmente isso. Não precisa tornar ela 200 cilindrada pra chegar nessa velocidade. Não precisa fazer com que ela chegue... Sabe? A aumentar... Não sei o que... Um par de palhaçada. Né? Ó... Ontem eu mandei raspando isso daqui, ó. Tirei uns... Uns pedaços mesmo. Né? Pra mostrar... Na videoaula que eu estava fazendo. Que ela tá bem... Tá bem grossa aqui, ó. Uma camada grossa aqui. Quem quiser assistir os vídeos lá, vai tá lá disponível, né? E aqui a gente vai... Vai dar um talento aqui nesse cabeçote. Com certeza ele tá com as válvulas queimadas também. Tá bom? Com certeza. Peraí, o negócio é... 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 É na hora. Tem que ser na hora. Antes de você caprichar a pancada, faz o seguinte. Vamos pôr... Algo aqui. Não é pra amortecer a pancada não. É pra... Você não perder... A... A travinha. Porque ela pula. Então eu não quero que ela saia... Dando um rolê. Tá bom. Gente... Vou te contar. Meio brabo, hein? Tá bom. Olha aqui. Olha o excesso. Olha aqui, ó. Fechando aqui, ó. Ó. A entrada aqui, ó. Isso aqui é uma camada grossa. De carbonização. Olha lá. Quebrando ela. Pô, isso aqui é pior do que pedra no rim, pô. Quem já teve problema de pedra no rim, tá ligado? Como que é? Travou a passagem? Já era, cara. Ó. Entendeu? Tá todo carbonizado, ó. Cadê a sede da válvula aqui, ó? É um espelho. Entendeu? Não tem como isso aqui, ó. Funcionar perfeitamente. Entendeu? Olha aí que válvula queimada. Não tem como isso ser econômico, tá? Não tem como isso ter velocidade e desempenho. Então, gente. Cara, o que vale pra você? Usar um óleo barato? Usar uma gasolina barata? Será que a longo prazo isso vai lhe compensar? A longo prazo compensa? Tem que ter cuidado que se ela vai dar um passeio na casa da vovó, você tá enrolado depois pra poder montar. Não pode deixar ela dar um passeio na casa da vovó. Essas travinhas aqui, ó. Depois eu vou estar explicando elas. Isso aqui, ó. Nós vamos pegar o paquímetro. Vamos medir isso aqui bonitinho. Pra ver se ela tá numa resistência bacana. Esse aqui, ó. Tudo é medido. Tudo é calculado. Não pode ser nada alargado. Aqui, ó. Você vai falar assim pra mim, né? Mas essa aí não tem... Não tem... É... Borra. Bacana. Não tem. Mas olha aqui, ó. Eu já vou te falar o que ela tem, ó. De errado. Ela era pra estar toda na cor café. Tá certo? Ela tem aqui o que? Mancha de óleo. Se aqui entra só combustível, essa câmera aqui, ó. Ela tem que tá limpa. Ok? Ela tem que tá cinzentada, marrom. Não cor de óleo. Tá vendo? Você sabe o que é esse óleo aqui, ó? É o óleo que tá subindo do motor. Ok? E aí que tá entrando por aqui. Que saiu lá na válvula. Deu aquele rolê no filtro. E veio parar aqui, ó. E tá passando aqui, ó. Aí, ó. Olha aí. Ó que válvula oleosa aqui. Entendeu? E aí, como é que você quer que isso funcione, que seja uma moto econômica? Então, gente. Tá aí a dica. Beleza? Vamos ficar ligeiro. Não usar um óleo sem vergonha e uma gasolina pior ainda. Nossa, a gasolina já não é boa. Se você bobear, o que que acontece? Ah, vou ter que usar só aditivada? Não, cara. Não tô falando pra você usar só aditivada. Eu não sei quanto que você roda, tá? Eu não posso considerar eu que rodo 150 a 200 clãs por dia. Mas vamos lá. Faça uma inversão. Uma vez roda com a normal, beleza. Pega aí um outro mês, coloca aí uma aditivada e rode com a aditivada. Quanto mais você rodar com a moto, mais ela se autolimpa. Se você não rodar com a moto, ela vai estar sempre enroscada. Se você anda muito em trânsito, você tem uma moto mais presa. Se você pega bastante estrada, bastante rodovia, você vai ter uma moto mais livre. Isso é fato. Não tem como não aceitar isso. Beleza? Então tá aí. Ficou a dica aí do vídeo de hoje. Ficou a dica aí do vídeo melhor. Ficou a dica aí do vídeo de hoje. Ficou a dica aí do vídeo de hoje.